Bem-vindos a uma oportunidade única na cidade de Rodeio, em Santa Catarina. Estamos falando de um terreno estrategicamente posicionado no coração do município, atrás da Prefeitura Municipal, próxima à BR-470, que está sendo duplicada a uma hora dos principais pontos de logísticas, como Porto e Aeroporto de Navegantes, com excelente escoamento para logística, apenas 40 minutos de Blumenau. Se você busca investir em um local de destaque, este é o momento certo. O terreno tem 15 mil metros quadrados com dois galpões, o primeiro galpão medindo 1.640 metros quadrados e o segundo com 1.005 metros quadrados. Ambos já se encontram locados e gerando renda mensal. Flexibilidade é a palavra-chave aqui, com a opção de encerrar contratos ou dar continuidade com os atuais inquilinos. Outro diferencial do imóvel é a captação de água que é feita através de um poço artesiano. A plantação de pinheiros, palmeira, real e eucaliptos na parte dos fundos já podem gerar outra renda para você. A grande vantagem? Estamos oferecendo este terreno com inúmeras possibilidades de uso, possuindo atualmente dois galpões e ampliação para a construção de condomínio industrial, o qual irá ser vendido 40% através de um leilão, com condições que certamente vão lhe surpreender. Esta é a sua chance de adquirir uma parte significativa deste empreendimento com um excelente desconto. E tem mais, se preferir, a opção de comprar a totalidade do imóvel está à sua disposição. E com isso, o super desconto está garantido. Imagine ter 100% deste terreno estratégico em suas mãos, proporcionando uma valorização excepcional para o seu investimento. Não deixe escapar essa oportunidade única. Este, com certeza, é o melhor terreno do município de Rodeio. Seja para investir, expandir seus negócios ou garantir uma fonte de renda sólida, este é o momento de agir. Contate-nos agora mesmo e descubra como você pode fazer parte dessa incrível oferta. Não perca tempo. O futuro do seu investimento começa aqui.